Boa tarde, quarta-feira dia 16 de junho estamos iniciando mais uma edição do programa Conecta ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa pelas redes sociais, pelo canal do YouTube e também pela TVA. Hoje pela manhã discussões importantes no Legislativo Estadual. Comissão de Saúde apreciou projetos e também debateu a questão da experiência de Rancho Queimado com um tratamento, uma sugestão de tratamento sobre a Covid-19, Comissão de Finanças e Tributação e ainda uma frente parlamentar que discutiu a questão do ensino superior em Santa Catarina, a questão da Bolsa, aquela artigo 170. Comigo aqui no plenário da Assembleia Legislativa na Galeria o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Sueli. Vamos começar falando sobre a Finanças e Tributação, a comissão que se reuniu pela manhã e tratou novamente daquela PEC que a gente tem conversado com frequência aqui no Conecta e também nas redes sociais da Assembleia Legislativa, que é a chamada fundo a fundo, um dinheiro que vai sem convênio para os municípios, mais ou menos isso. Isso, Sueli. Aproveitar para fazer uma correção, porque ontem eu informei aqui que uma emenda que foi apresentada em plenário havia sido acatada e passaria a fazer parte do projeto da PEC que trata das transferências do município e que essa PEC ampliaria, além das entidades assistenciais, além das APAES, das redes de combate ao câncer, serem beneficiadas com essa possibilidade de transferência voluntária, que as entidades que cuidam de hospitais filantrópicos também seriam beneficiadas. Na realidade, essa informação está errada. O que aconteceu ontem? Houve apresentação de duas emendas, apenas uma delas foi acatada e a outra emenda, na realidade, trata de uma mudança que o relator do projeto, o deputado José Milton Schaefer, fez nessa proposta de emenda à Constituição. O que o deputado Schaefer fez? Ele retirou o artigo que estava no texto encaminhado pelo governo, que trata da transferência direta de recursos para entidades assistenciais, APAES e redes femininas de combate ao câncer e também não incluiu, por consequência, os hospitais. Por quê? O deputado José Milton alegou que essas entidades já estão submetidas a uma legislação específica para fiscalização, que é a Lei Federal 13.019 de 2017, conhecida como marco regulatório das organizações da sociedade civil. E essa legislação exige uma maior fiscalização sobre essas entidades em comparação com os municípios. O tratamento tem que ser diferenciado, por isso acho que não dá para juntar numa mesma proposta de emenda à Constituição, né Marcelo? É essa a argumentação do deputado Schaefer para retirar esse ponto da PEC. Porque se ele acrescenta ou se ele mantém, ele iria invalidar o repasso aos municípios, por exemplo. A PEC não poderia ser aprovada dessa forma, né? Poderia trazer problemas futuros, com relação à legalidade, até a contestação da constitucionalidade desta emenda. Então, para resumir o que aconteceu. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada um parecer que retira esse item que fala da transferência direta para entidades assistenciais, para as APAES, e foi mantida apenas a questão da transferência direta do Estado-Município sem necessidade de convênio. Foi isso que veio para a Comissão de Finanças, discutido hoje de manhã, e foi dado um pedido de vistas coletivo, ou seja, todos os integrantes da Comissão de Finanças vão analisar a PEC antes de que ela seja votada pela Comissão de Finanças. Esse pedido foi feito pelo presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado estadual Marcos Vieira, ou seja, para uma análise maior desse colegiado, desses deputados, membros da comissão, sobre essas mudanças aí na PEC. Outros projetos relacionados daí à pandemia da Covid-19, acho que a gente teve três, né Marcelo, também foram aprovados na Comissão de Finanças, né? São propostas que tratam sobre o funcionamento de algumas atividades econômicas durante o período de pandemia, especificamente cursos profissionalizantes e cursos técnicos, parques e diversões e também um que trata a respeito de bares, restaurantes e pubs. São três projetos, um projeto do deputado G.C. Lopes que fala sobre o funcionamento dos estabelecimentos de ensino profissionalizante e cursos técnicos como atividade essencial. Outro do deputado Nilson Berlanda, que trata do funcionamento dos parques de diversões mesmo durante pandemia. E do deputado Cívio Drevec, que trata sobre assegurar o direito do exercício integral e regular das atividades comerciais, ou seja, funcionamento de bares, restaurantes e pubs durante pandemia, garantindo um direito de ocupação mínima de 40% desses espaços. Na justificativa do projeto do deputado Nilson Berlanda, da questão ali dos parques de diversões, ele justifica principalmente a questão de garantir emprego direto e indireto para quem depende de ambientes como este, né? Pessoal que tem lanchonete, enfim, segurança, o pessoal do atendimento, para que eles não fiquem desempregados, ou seja, que não tenha mais um problema econômico diante da pandemia e, claro, respeitando aí as regras de restrições, né, Marcelo? E um outro projeto aprovado na Finanças agora de manhã, que deve vir a votação agora à tarde aqui no plenário, a partir das quatro da tarde, é um projeto do deputado João Amin, que trata da inclusão das lactantes no grupo prioritário de vacinação contra a Covid. Essa é uma movimentação que, inclusive, está fora da Assembleia. Existe uma movimentação nesse sentido de incluir as lactantes nesse grupo prioritário. Esse projeto deve ser votado agora à tarde, às quatro da tarde, durante a sessão. Só para explicar um pouco melhor o que aconteceu pela manhã na Assembleia, para que esse projeto seja votado ou tenha a possibilidade de ser apreciado agora à tarde em plenário, ele foi votado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, o Marcelo comentou, hoje ele foi apreciado pela Comissão de Saúde, na verdade, apreciado pela Comissão de Finanças e a Comissão de Saúde já logo analisou ele, também numa reunião, para que ele pudesse ficar habilitado, ou seja, para que ele possa ser apreciado agora à tarde. E sobre o projeto da questão do funcionamento de bares, restaurantes e afins, ele ainda deve ser analisado na Comissão de Economia. Marcelo, a gente teve uma questão de um projeto também relacionado à conta de energia elétrica, que passou na Comissão de Finanças, que é relacionada à data, o consumidor pode agora estipular ou escolher a data em que ele quer fazer o pagamento, é isso, né? Isso, é com relação a escolher o dia de vencimento da fatura de energia elétrica. Mas aí quem está nos assistindo pode perguntar, mas isso já não existe? Já existe. Mas são algumas opções. Pela proposta, isso vai ficar mais a critério do consumidor. É um projeto que precisa passar agora pela Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, para ser analisado nessa comissão, antes de vir a plenária, um projeto do deputado Jair Milton. Marcelo, pela manhã, Comissão de Finanças e Tributação, que a gente fez um resumo rápido aqui para vocês, mais informações no site, alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais e pela manhã também discussões importantes na Comissão de Saúde, presidida pelo deputado estadual Neudir Sareta, do PT. Uma delas, uma conversa que teve antes da apreciação dos projetos, falou sobre uma possibilidade, uma experiência de um tratamento da Covid-19 na cidade de Rancho Queimado. O médico foi convidado pelo deputado estadual G. C. Lopes, do PSL, e falou um pouco sobre a experiência na cidade. Deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, deputado Maurício Cudilar, deputada Ada De Luca, também participaram dessa discussão e avaliaram ali questões, por exemplo, do que tecnicamente é previsto pela Anvisa, né, Marcelo? É, Suelen, é um assunto muito polêmico esse, porque Rancho Queimado ganhou a projeção nacional depois que foi vinculada a matéria, indicando que o município havia registrado apenas duas mortes por Covid-19 desde que foi implantado esse tratamento precoce, que tem vários medicamentos, entre ele a ivermectina e também a hidroxicloroquina. Com base nessa informação, o deputado G. C. Lopes trouxe esse médico, o Dr. Armando Taranto Jr., que foi o responsável pela administração desse protocolo em Rancho Queimado. E aí a gente entra na questão polêmica, porque o médico defende, entende que se esses medicamentos fossem utilizados, o número de mortes seria ainda menor em todo o país. Mas, do outro lado, nós tivemos deputados, membros da comissão, batendo na tecla de que não existe um reconhecimento formal por parte dos especialistas, por parte das autoridades reguladoras de saúde, de que esse tratamento é eficiente. Não existe esse reconhecimento. Portanto, a gente fica naquela velha questão polêmica que, infelizmente, deixou de ter como ponto central a saúde da pessoa e adotou uma questão política, meramente política e ideológica também. Se você apoia esse tratamento, você apoia um determinado segmento ideológico. Se você é contra, você é de outro segmento ideológico. Infelizmente, a discussão ficou muito nisso e as pessoas não levam em consideração a real, o objetivo, que é salvar vidas. Além dessa discussão, como bem explicou o Marcelo, é uma discussão polêmica, enfim, e ali você pode avaliar no nosso canal do YouTube o que os parlamentares, o que os técnicos, enfim, a Organização Mundial da Saúde preconiza e o que foi discutido ali. Obviamente, tem os dois lados. E também na Comissão de Saúde tivemos alguns projetos importantes, apreciados e aprovados. Um deles que prevê o consórcio do que diz respeito à união de municípios para aquisição de bens, enfim, ou projetos para a saúde. Marcelo, é um importante passo esse, né? É um projeto do deputado Valdir Cobalquini, do MDB, que busca regulamentar o funcionamento dos consórcios intermunicipais de saúde em Santa Catarina. O que são esses consórcios? Geralmente, municípios ligados a uma mesma micro região se unem e formam um consórcio para oferecer serviços de saúde para os pacientes, os habitantes desses 15 municípios. Então, ao invés de repente de um município, você pega ali perto de São Miguel do Oeste, ao invés de São Miguel do Oeste ter apenas um aparelho específico para atender apenas a população de São Miguel do Oeste, ele recebe apoio de outros municípios, inclusive financeiro e apoio do Estado, para atender pacientes de Belmonte, de Descanso, de Guaraciaba, de São Cidades ali do entorno. A formação desses consórcios é uma maneira de tentar baratear custos, porque você vai dividir o custo de um serviço de saúde com outros municípios e, ao mesmo tempo, evitar com que essas pessoas tenham que se deslocar muito longe de suas cidades, de repente a centros maiores ou até a capital, para poder receber atendimento médico, atendimento de exame de saúde. E também isso pode evitar do que algumas cidades acabam ficando com equipamentos de saúde ociosos, porque às vezes um equipamento importante está numa cidade muito pequena e nem tem demanda para aquele equipamento. Tendo um consórcio, ele consegue envolver as cidades vizinhas, tanto no custo quanto na utilização, otimizando assim a utilização desse aparelho, desse equipamento, dessa sala ou desse serviço. Agora a gente vai dar uma paradinha aqui, nós vamos chamar o Rony, que está na Diretoria de Anticomunicação Social. Boa tarde, Rony. Quais são os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa? Olá, Suelen, tudo bem? Hoje a gente traz aí um destaque do deputado Jerry Comper, que ele é lá da região do Alto Vale de Itajaí. Ele propôs uma homenagem ao sargento Silvio Rolim Logen, que esse sargento que teve uma boa atuação na Polícia Militar, ele acabou sendo homenageado com o nome lá do prédio onde funcionam as atividades da Polícia Militar no município de Itaió. Nas redes sociais da Assembleia, a gente chama a atenção aí para você para um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que prevê a instalação de painéis fotovoltaicos, os painéis solares em escolas, presídios e penitenciárias aqui no Estado. Esse projeto é destaque no Impauta, que está lá nas redes sociais para você conferir. É o arroba Assembleia SC no Instagram, no Twitter e também temos a nossa página lá no Facebook. Falando em Facebook, hoje nós temos estreia de mais um episódio do E aí? Você sabia dessa? É mais tarde, ali por volta de 19 horas. Convidamos todos vocês a curtirem, a compartilharem esse conteúdo e ajudar a levar mais informação aqui do Parlamento a todos os catarinenses. Voltando aí com vocês, Helen e Marcelo, um abraço. Obrigada, Rony. Bom trabalho para toda a equipe aí na Diretoria de Comunicação Social, o pessoal que está produzindo o E aí, que é um programa diferenciado, que está rodando na nossa programação e nas redes sociais. Marcelo, a gente tem vários assuntos, mas para quem está em casa, ontem, final do dia, aqui na Assembleia Legislativa, ocorreu uma importante reunião, que é uma reunião da comissão mista, que estuda, a gente também já tratou desse assunto, mas que está estudando a questão da carreira do magistério. E claro, com o anúncio do governador do Estado sobre um aumento, um piso base no valor de 5 mil reais para o magistério, carreira cheia, a gente diz grade cheia, a reunião ontem ganhou outra proporção. É, Suelen, foi a primeira reunião dessa comissão mista, que tem integrante de várias comissões permanentes aqui da casa, e a pauta não poderia deixar de ser outra, a não ser esse anúncio que o governador fez na segunda-feira em suas redes sociais, de que nenhum professor com graduação e carga horária de 40 horas receberá menos que 5 mil reais em Santa Catarina. Durante essa reunião da comissão, os secretários que participaram, o secretário da administração, o secretário da Casa Civil, o secretário da Educação, eles declararam que já está garantido que isso vai ser colocado em prática, ou seja, nenhum professor nessas condições vai ganhar menos de 5 mil reais, inclusive o objetivo é que isso já seja feito esse ano, o projeto deve chegar à casa aqui, à Assembleia, já neste mês. Só que a comissão, o escopo da comissão é bem maior, a comissão pretende fazer algo muito mais amplo, e foi deixado bem claro isso durante a reunião. Mesmo com essa confirmação, o trabalho da comissão continua, porque a comissão quer tratar a respeito da questão do plano de carreiras do magistério. Por exemplo, esses professores que vão ganhar 5 mil reais vão ser beneficiados, ok, mas e o restante da carreira, como fica? E aqueles que têm uma titulação maior, que têm uma pós-graduação, eles vão receber mais também? A questão dos ACT também, né Marcelo? Que a princípio está previsto que mesmo ACT 40 horas ganhariam os aposentados, tem toda uma série de questões, auxiliar de sala. A comissão deixou bem claro isso, uma coisa foi esse anúncio do governador, ok, mas tem muito mais coisa a ser analisado, até porque plano de cargos e salários não trata só de salário, trata de progressão salarial, trata de você incentivar a formação contínua desse professor, de dar condições de trabalho, uma série de coisas. Trabalhos extracurriculares nas escolas, algumas até em período integral, que já está acontecendo em Santa Catarina, em algumas cidades, né Marcelo? Marcelo, e mudando um pouquinho de assunto, outro assunto importante, a gente anunciou na hora aqui a presença do secretário de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, que ele fez uma conversa na tarde de ontem com as bancadas, com grupos partidários, aqui na Assembleia Legislativa, para tratar da reforma da Previdência, na verdade uma primeira apresentação do que a Assembleia Legislativa deverá apreciar aí nas próximas semanas, digamos assim, ainda não tem uma data específica, pode ser no mês de junho ou pode ser no mês de julho, mas é um assunto polêmico que gera bastante tensão, sobretudo com as categorias, né Marcelo? Então o secretário esteve aqui, conversou com o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal do MDB e com alguns outros deputados de algumas outras bancadas, né Marcelo? É, foi um avant-premier, vamos dizer assim, dos projetos que o Executivo pretende trazer para cá, um projeto, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar que vão resumir a reforma do Estado. Como você disse, Suelen, vão ser trabalhados esses assuntos individualmente com as bancadas, cada bancada aqui da Assembleia vai se reunir com o secretário Heron Giordani, com o presidente do Ipreve, Marcelo Mendonça, para tratar a respeito daquilo que o Estado pretende apresentar. Os poderes que vão estar relacionados também, os órgãos também que vão ser atingidos com essa mudança, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, também serão consultados, também serão ouvidos. O objetivo do governo é fazer com que a hora que o projeto, os projetos cheguem aqui, não seja uma surpresa para os deputados e também para quem vai ser atingido por essa reforma e que isso possa até, inclusive, proporcionar uma discussão com mais qualidade, sem muito atropelo, de tal forma que o objetivo final se alcance, ou seja, aprovar uma reforma que garanta uma economia para os cofres do Estado. Sabe, Marcelo, na entrevista que o presidente estadual Mauro de Nadal do MDB concedeu ontem às equipes de comunicação e à imprensa em geral, ele falou da possibilidade de conversar com os parlamentares, com as bancadas, para que sejam feitas audiências, discussões de forma conjunta com as comissões, ou seja, para que exista uma conversa ampla, mas que possa ouvir as categorias de assuntos diferentes de forma conjunta, para que não se perca muito tempo, para que se ganhe agilidade, mas garantindo aí um amplo debate, envolvendo as categorias, envolvendo as comissões da Assembleia Legislativa, CCJ, que analisa a constitucionalidade, finanças que analisam o impacto financeiro, enfim, unindo esses grupos para que a discussão realmente aconteça de forma clara e que ninguém saia perdendo tanto efetivamente, digamos assim, gerando aí economia para o Estado, que é esse o objetivo no futuro, né Marcelo? Com relação a essa economia, Suelen, o secretário Heron Giordani não quis estabelecer um valor específico. Comenta-se de que ela pode chegar a 37 bilhões durante 20 anos, mas esse valor pode ser menor. Vai depender muito do que passar aqui pela Assembleia, do que for aprovado. A gente sabe que muitas vezes o governo chega com uma proposta e aqui depois, por pressão das categorias, por pressões de outros segmentos do serviço público, isso acaba sendo modificado. Mas o importante é de que essa apresentação é um passo inicial no intuito de amadurecer essa proposta que não adianta. Por mais que ela vá atingir, vai causar algum tipo de contratempo, ela é necessária. Sim, Marcelo. E a gente vai falar sobre a sessão ordinária, a ordem do dia de hoje, que já está iniciando daqui a alguns minutinhos. A gente já percebe uma grande movimentação no plenário da Assembleia. Daqui a pouco a gente sai daqui e você acompanha ao vivo a sessão dentro do plenário. Mas o Marcelo tem um resumo do que vai ser apreciado hoje, Marcelo. Entre eles, claro, o projeto que prevê vacina para as lactantes, né? Que a gente já percebeu que deve ser apreciado hoje, conforme orientou a Comissão de Saúde e Comissão de Finanças. É um projeto que deve entrar agora, na ordem do dia, a partir das quatro da tarde, os projetos das lactantes. Mas também temos a admissibilidade, ou seja, aquela etapa inicial do projeto de emenda à Constituição, que trata da inclusão da inovação como política de Estado, ou seja, obrigando o Estado a investir em inovação, ciência, tecnologia, pesquisa. Também teremos um projeto, deputado Sargento Lima, que trata da implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos judiciais no Poder Judiciário catarinense, colocando aí que o Tribunal de Justiça terá autonomia, desde que aprovado pelo seu órgão colegiado, de escolher qual o melhor processo, qual o melhor sistema que vai adotar. E, por fim, um projeto do deputado Jair Mioto, que fala sobre a disponibilização de equipamentos adaptados para obesos mórbidos nos atendimentos realizados nos hospitais públicos de Santa Catarina. Marcelo, muito obrigada pela participação aqui no Conecta. A gente volta semana que vem. Amanhã você acompanha também o Conecta ao vivo aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E, neste momento, ao vivo, você acompanha a sessão ordinária desta quarta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho